Olá, umas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre uma coisa que você nunca deve fazer por homem nenhum. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, na minha informação, vários links, sendo que um deles é o método de respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Uma coisa que nunca vale a pena você fazer, por mais que o cara seja o mais maravilhoso do mundo, seja o homem da sua vida, é largar seus amigos, seus familiares. Muitas pessoas até começam a ir mal na escola, na faculdade, largam hobbies, atividades que antes, sabe, super bacanas, faziam com maior felicidade. E começam a viver num casulo, tudo gira em torno da pessoa, todo mundo dela começa a girar em torno daquele sujeito. Pode ser que o relacionamento dure? Pode. Pode ser que o relacionamento não dure? Também. Pode não durar. E aí, o que vai acontecer? Quando terminar, você vai se ver sozinha, porque você largou todo mundo, sabe? Não seja esse tipo de pessoa que larga suas amigas, seus amigos, sabe? Viva intensamente o seu romance, viva o seu amor, mas abra espaço na sua mente e no seu coração para viver as outras coisas boas também. Não faça que tudo gire em torno deste homem. Ele não pode se sentir o centro da sua vida também. Ele tem que ver você como uma mulher que faz atividades bacanas, que tem amigos, sabe? Que tem uma vida florida, uma vida com cor, uma vida saudável. Não tem como a gente ficar só com uma pessoa, senão o nosso mundo interno fica muito empobrecido. É bom você trocar ideias com outras pessoas, você visitar outros lugares, você ver os seus familiares, ver os seus amigos. Porque no momento que você mais precisa, quem é que tá lá pra te ajudar? São essas pessoas. Mas, será que elas vão estar depois que você abandonou, assim, desse jeito, por causa de um boy? Toma vergonha na sua cara. Eu acho ridículo pessoas que fazem isso. É só começar a namorar, some. Some dos rolês, some de tudo. Aí depois dá ruim, aí vem, volta com um rabinho, assim, embaixo das pernas, sabe? Então, pra quê, gente? Pra quê? E outra, boy que fica proibindo você de ir pra tal lugar, falar com fulano, falar... Caia fora, se o cara fica colocando um monte de condições, de pré-requisitos. Ai, eu não gostei disso, não gostei daquilo. Ai, você tem que parar com isso, tem que... Caia fora que é roubada. Se o cara começa a colocar muitas regras, sem fundamento, a maior parte é sem fundamento. Não tem sentido nenhum. Pra quê que você vai ficar com um homem desses, cuidando da tua história e da tua vida? Seja você a senhora da tua vida e da tua história. Foi clara? Crystal clear here. Ok. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça. Deixa um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o meu trabalho aqui no YouTube. Tem aquele... Botão que eu sempre falo aqui. Inscrever-se. Um clique você, já estará inscrito. Me siga lá no site de sucesso, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. E é isso aí. Compartilha esse vídeo. Um beijo, é mais um beijão bem grande, né? Conhecer o coração gigante. Fica aqui na paz. E até a próxima. Tchau!